Não percas Bluey no Disney Junior, mas agora vamos ver um novo momento mágico. Este fim de semana, calha a Bingo e a Bluey guardar a mascote da turma. E elas vão fazer de tudo para que ela passe uns dias muito divertidos. Uau, Bob, tu já fizeste muitas viagens. Eu espero que também te divirtas connosco. O que acham, meninas? Sim! Ei, isso é meu! Deixa... Larga, larga, larga! Cuidado, pai! Eu sou a cara até. Atenção, vou tirar a fotografia agora. Vá lá, vaca Mumu. Tens de olhar para aqui. Mu! A e A. Mu! Muito bem! Sorri, Bob! Mu! Deixa-me ver. Ah! Bob, este é o tablet. Podes tirar fotografias com ele e ver desenhos animados. E também podes jogar. Vamos mostrar ao Bob aquele jogo em que cortamos a barba ao Pai Natal. Boa! Não vos quero muito tempo com o tablet. Tenho-os! 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 Não querem ensinar alguns jogos de viagem ao Bob? Tenho-os! Está bem, tomem lá, pronto. Boa! Muito bem! Quem é que quer ficar com a lista de compras? Bob? Bob, este é o Murphy misturado. Tens de ver, ele tem mesmo muita graça. Sim, muita graça. Tenho-os! 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 Meninas, já chega disso. O Bob já deve estar... Não! Ah, deixem estar. Meninas, vou colar as fotografias no livro do Bob Bilby. Boa, vamos ver! São todas do Bob a ver desenhos animados. Oh, uau! É. E ele não parece nada divertido, não acham? Não parece, pois não. Onde é que vais, Bingo? Bingo! Tu estás bem, Bingo? Este foi o fim de semana mais aborrecido que o Bob teve no livro, mãe. Oh, não! Não foi não, Bingo? Foi sim, mãe! Eu sou a pior amiga que o Bob já teve. Ele nunca mais vai querer visitar-me. Oh! Muito bem! Vamos resolver isto. Qual é o melhor plano neste momento? Hum... Eu tenho um! O Bob está sempre a copiar tudo o que nós fazemos, não é verdade? E nós só estávamos a fazer coisas aborrecidas. Por isso, só temos de fazer coisas bastante divertidas. Sim! Mas como é que vamos conseguir tirar fotografias sem o tablet? Ah, não se preocupem! Estas são as minhas coisas de quando eu era um cão fixe. Ah, cá está ela! O que é isto, pai? Isto é uma máquina fotográfica! Preparado, Bob? Uh! 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 E foi assim que a Bingo e a Bluey aprenderam que a melhor forma de diversão é viver as emoções por si mesmo. Desta forma, a mascota turma levou consigo muitas e fantásticas recordações. Continua a ver novos momentos mágicos e não percas Bluey no Disney Junior. Bluey, todos os dias às 7h30 no Disney Junior.